Cristiano Show ao vivo Apesar de tudo foi único amor Por isso vou sempre lembrar de você Nosso amor foi muito gostoso O nosso passado foi muito bom Oh, nosso passado foi bom Oh, nosso passado foi bom Lá, lá, u-lá-lá Lá, lá, u-lá-lá Lá, lá, u-lá-lá Deixei de te amar Lá, lá, u-lá-lá Lá, lá, u-lá-lá Lá, lá, u-lá-lá Deixei de te amar Tem coisas na vida que a gente não esquece Uma delas foi você O nosso amor foi muito bom Sempre vou lembrar de você Apesar de tudo foi único amor Por isso vou sempre lembrar de você Apesar de tudo foi único amor Por isso vou sempre lembrar de você Lembrar de você Lá lá, ulá lá, lá lá, ulá lá, la lá, ulá lá, deixei de te amar Lá lá, ulá lá, ulá lá, lá lá, ulá lá, deixei de te amar Tem coisas na vida que a gente não esquece Uma delas foi você O nosso amor foi muito bom Sempre vou lembrar de você Apesar de tudo foi o único amor Por isso vou sempre lembrar de você Apesar de tudo foi o único amor Por isso vou sempre lembrar de você Oh, lembrar de você Oh, 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 oh Ula, 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 deixei de te amar